Essa adolescente estuda no sétimo ano da escola municipal da Alcalelis, no setor Orlando de Moraes, em Goiânia. Ela conta que tinha acabado de fazer uma prova e que estava saindo para o recreio, quando percebeu a confusão. Todo mundo saiu correndo, foi uma roda e foi todo mundo junto. E aí o policial veio, o policial veio e ficou bravo. E aí pôs a gente fila no pátio. Ela nega que estava tendo uma palestra com a Guarda Civil Metropolitana na escola. Você estava participando da palestra? Não, não tinha palestra. Então não tinha palestra? Não. A Aldezira é a avó de um estudante de 11 anos. Ele não veio à aula nesta quarta-feira. O garoto ainda está em pânico. A avó também nega que tenha havido alguma palestra na escola. Ele está assim, com falta de ar desde que ele foi daqui, né? E ele assistiu a tal palestra? Não, não tinha palestra. Não tinha? Não tinha. Ele estava em horário de aula, horário do recreio, nessa hora que aconteceu isso. O que vai de encontro com uma postagem numa rede social. Se faz importante deixar claro que a escola não convidou a GCM para fazer palestra na escola e que não compactuam com essa postura desses dois funcionários da guarda. avisa ainda que a escola está de portas abertas para receber os alunos com carinho e respeito que merecem. Diz também que sentem muito pelo ocorrido e que estão disponíveis para atender pais e responsáveis para esclarecer sobre o ocorrido. Um dia depois da confusão, tudo parece tranquilo por aqui. Alguns pais foram chamados pela direção para uma reunião. Já outros estão procurando a escola por conta própria para entender o que aconteceu com os estudantes. Essa mãe tem medo de mostrar o rosto. Ela estava em casa quando soube da confusão. Eu entrei em desespero, fiquei chorando sem poder ajudar todo mundo e fiquei tão nervosa que não lembrei a senha do celular para ligar para a polícia. A diretora ajudando as crianças, dando água, todas caídas no chão. Ela também reclama da ação da GCM e diz que o filho chegou a desmaiar de medo. Eles não deviam ter feito isso, era só criança. Essas mães também vieram para a reunião. Eu vim aqui hoje para saber o que aconteceu, realmente. Você quer uma resposta? Sim, com certeza. A gente manda os filhos da gente para a escola achando que para aprender e termina que aconteceu um absurdo desse que aconteceu ontem.